Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Silva Estrutores e hoje eu quero para vocês que são proprietários dos veículos Renault, isso mesmo, você que tem aí um mídia nave no seu carro seja ele do mais antigo ao mais novo, eu vou trazer uma ótima dica para vocês que acabou tendo um bloqueio aí dentro do seu som, do seu mídia nave, isso mesmo, aquele som original que vem aí, tanto do mais novo ao mais antigo tanto de tela quanto aquele comum, cheio de botões, tá? Então a gente vai estar falando sobre esse bloqueio que pode ser ocasionado por que motivo? Nesse momento você foi lá, tirou a bateria ou a sua bateria descarregou, olha só gente, não é só devido a bateria que é como o próprio fornecedor, ele explica, tá? Renault, ele diz que caso tenha corte de energia para o veículo possa ocorrer um pedido da sua senha, por questão de segurança, tá? Mas eu te digo que não é só isso não um fuzil ou queimado pode levar o seu som também a ter esse bloqueio, lembrando também que se o seu som ele ficar ligando sempre, isso eu vou trazer mais para frente esse vídeo, mas aqui eu já quero adiantar que também pode ser ocasionado através desse pequeno item, um fuzível, tá? Se esse fuzível ele queimou também ele pode ocasionar esse problema e acabar pedindo uma senha e muita gente talvez até esqueceu já essa senha nunca utilizou e fica ali a ver navios, então existe muitos vídeos aqui dentro da plataforma do youtuber, tá? que você pode estar fazendo o desbloqueio, antes de trazer essa solução para vocês, que você não vai precisar desmontar seu painel, você não vai precisar retirar o som, não vai precisar pagar, levar para lugar nenhum de dentro de sua casa e com internet, vai ser muito simples e fácil para você fazer o desbloqueio gente, eu quero pedir a vocês que acompanhem todo o vídeo que eu vou estar explicando para vocês e dando algumas dicas e o que deve e não deve fazer no momento de pedir essa sua senha nova, tá? então fiquem ligados aqui, agora sim gente, caso essa opção não dê certo, existem outras opções que eu também vou trazer nos próximos vídeos, que você pode estar tentando desbloquear através de aplicativo você baixa o aplicativo, coloca aí os quatro últimos números do código de barra e o próprio aplicativo ele vai te dar uma senha e você coloca lá, tá? agora lembrando gente, bastante atenção no momento de fazer o pedido dessa senha que eu vou ensinar para vocês agora, tá? então, sem demora, sem enrolação, vamos fazer aí esse passo a passo para você conseguir a sua senha, beleza? então vamos lá! bom gente, já estamos aqui dentro do Google, tá? Beleza? mas você pode sim clicar no link que eu vou deixar na descrição agora tem pessoas que não gostam de clicar em links, eu também não vou criticar as pessoas que não gostam de clicar em link apesar da autenticidade aqui do nosso canal e da seriedade que a gente vem trazendo há muito tempo para vocês então eu vou dar duas opções ou você clica no link que eu vou deixar abaixo ou você vai chegar no Google aqui e vai colocar assim, ó você coloca código do rádio da Renault, código do rádio Sandero, código do rádio... qualquer carro que você tenha, tá certo? outro carro aí da Renault você vai colocar, beleza? beleza? Pronto, vai vir aqui, ó o site é isso, www.renou.com.br barra código, tá certo? então tem aqui o de baixo também do contrato mas eu vou clicar nesse primeiro, beleza? então eu vou clicar aqui vai pedir uma permissão que você vai ter que aceitar essa permissão, beleza? para fazer essa navegação olha só, não me pediu porque eu já abri, tá bem? então é um coque, você vai lá, clica, autoriza e aqui, ó, código do rádio porque é necessário que vai dar algumas informações e a gente vai rolando para baixo, ó pronto, gente, olha só clique aqui para consultar o código ponto antes de clicar aqui, galera eu vou dar uma dica para vocês aqui tem outros vídeos, ó, do passo a passo tanto do MediaNave com tela touchscreen, tá? quanto esse outro aqui, ó, botões físicos aquele botãozinho que eu falei para vocês ali no começo, tá? então, é ideal que vocês assistam aqui porque existe alguns códigos que você precisa colocar digitando nos botões então, são quatro dígitos na maioria dos casos e aí, nesse momento, você vai falar poxa, Silvas, mas aqui tem seis botões ou aperta o qual? então, o vídeo ele vai te explicar o que eu quero trazer para vocês é o site onde você vai conseguir é um site oficial da Renault, o código, beleza? beleza? e olha só clique aqui, a gente vai clicar eu já vou te dar aqui um passo a passo tá bem? muito importante olha só você tem um carro aí, zero você comprou o carro zero você vai fazer esse procedimento agora você vai se perguntar mas a nota fiscal do carro não está em meu nome e agora, o que é que eu faço? eu comprei aí de segunda, terceira, quarta mão mas eu não tenho a nota, não está em meu nome será que lá na Renault vai constar meu nome? bom, olha só a gente vai vir aqui, pessoa física ou jurídica eu vou vir em pessoa física e aqui está você vai colocar nome, sobrenome, CPF, e-mail e a placa do veículo tá? e aqui, bom gente caso o seu som seja um som aí de terceiro tá? então não é um som que veio original do carro você precisa seguir os outros passos que eu vou trazer em vídeo aqui para vocês para estar descobrindo esse código ou você pode ir na Renault que eles vão te dar um código como também você pode entrar em contato com eles ligando tá bem gente? então esse código é algo de segurança para vocês mas aí tem aquele item que você falou ah Silvas, mas você falou aí se meu carro for de terceiros bom gente, você vai colocar seu nome sobrenome CPF primeiro, você tenta colocar do titular do veículo tá bem? e a placa do veículo caso não vá aí você pode colocar o seu nome mesmo ou vice-versa agora o cuidado que você precisa ter é caso vocês tentem várias vezes e não receba esse código aí sim pode ter um bloqueio que você não vai conseguir gerar esse código através do site da Renault e a Renault vai pedir que vocês vão até uma loja da Renault para poder fazer essa verificação de senhas tá? então após colocar os dados o e-mail tem que estar certinho por quê? porque é através do e-mail que vão mandar o código para vocês tá? então vai mandar o código de quatro dígitos e você copia então eu vi alguns vídeos também que você nem precisa destacar o painel só basta você tirar ali a saída de ar do seu veículo pode ser Duster pode ser qualquer outra marca tira a entrada de ar com a câmera luzinha você pega os códigos de barras e tenta através de outros sites e também através de outros aplicativos mas lembrando gente com bastante cuidado para que você não tenha um bloqueio definitivo do seu som tá bem? então aí você fala assim mas o carro não está em meu nome e agora eu não sei o nome do dono ou da dona eu não sei o nome eu não tenho o CPF dela coloca o seu mesmo tá? você coloca o seu e coloca a placa do veículo e joga que com certeza vai dar super certo para vocês mas tenham bastante cuidado ao estar fornecendo o seu código a sua numeração e outros sites geralmente os sites perdem os quatro cinco últimos números do código que tem no fundo do som tá? então para passar todo o código tem que ter bastante cuidado para não ter um bloqueio definitivo e as vezes você fica até com receio de ir até a Renault e ele chegando lá pode ser aí um grande problema e causar um grande transtorno para você mas se tiver tudo em seu nome tudo legal e você não conseguiu por esse item aqui aí você pode ir despreocupado tranquilo lá na Renault e fazer sua verificação tá? mas isso aqui é eficaz demais vai te ajudar bastante beleza? então eu espero ter te ajudado um forte abraço Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e valeu e valeu a próxima e valeu